E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com Lego Marvel Vingadores, né? Vamos dar continuidade aqui. A gente tá na fase África do Sul, beleza? Vamos lá, vamos fazer mais uma missãozinha aqui pra descobrir um novo personagem. Vamos lá! Quando aquele fracassado do Loki abriu um caminho entre nossos mundos, muitos de nossos guerreiros Chetoris foram mortos nas ruas da sua Nova York. Acho que é assim que a chamam. Eles foram um sortudo, pois haviam outros, míseros covardes que se esquivaram de suas funções e vieram para este lugar. Eles conhecerão um destino muito pior quando eu os encontrar. O melhor, quando você encontrá-los para mim. Legal. O outro nome do cara, velho. Vamos aceitar a missão, né? Vamos lá. Tem que encontrar uns caras aqui, velho. Ah, tá. Então vamos. Vamos pra cá. Vamos ali atrás. Será que tá aqui atrás? Vezinho, já encontrei. Será que o cara vai dar uma surra nele, será? Por aquele lado tem bastante deles escondidos lá. Vamos ali, eu acho. A gente tá com fogo aqui, velho. Aqui é outro personagem que tá comigo aí. Deixa eu mudar aqui para o Capitão América mesmo. Não. Aqui, vamos sair de perto. Vamos, fica aí. Ai. Apagar o fogo. Vamos liberar já, será? Tem que apagar o fogo. Ah, tem que apagar a outra parte aqui. Agora. Pronto, agora vai lá pra você levar uma surra. Vamos lá. Vamos lá. Tem mais. Pra cá. Vamos pra esse lado. Tem mais dois. Não sobe, né? Vamos lá. Vamos subir. Vamos. Pra cá. Pra cá. Onde você tá escondido? Aqui dentro, será? Não. Será que tá em cima? Tá pra cima aqui. Deixa eu... Vamos mudar o personagem de novo aqui. E que voo aqui? Esse cara aqui não voa. Quem que é esse? Ah, é Pepp. Casar. Peppi Pots. Capanga do Glauza. Posso pegar que voa. Quem é esse cara aqui? Onde é o Nefari? Será que ele voa? É. Tem alguém aqui escondido. Onde você tá, Feio? Tá ali dentro, cara. Olha que liso. Vou dar a volta aqui. Vai escapar... Caramba. Vai escapar de mim não, cara. Pode vir. Olha lá, tem mais. Vou subir. Que daí a gente já vê se tá aqui ou não. Opa. Em cima não tá. Ah, então tá lá pra baixo. Vamos descer. Aqui dentro, né? Quer ver só? Hahaha. Vai esconder não, Feio. Só falta mais um agora. Vamos lá. Vamos lá. Dá a volta. Será que tá aqui em cima ou não? Não pra baixo. Vamos descer. Na água, não. Poxa, cadê? Ah, ali. Olha o cara liso, cara. Correndo de medo, né? Tchau. Pode nadar. Olha lá. Vamos ver se ele vai chegar lá. Cadê? Vamos acompanhar ele aqui pra ver como que ele vai chegar lá. Vamos ver se ele vai correndo mesmo. Vai, Feio. O cara sumiu, velho. O cara sumiu, velho. Ô, louco, mano. Deixa eu soltar um bagulho antes ali. Pera aí. Mais uma estatua ali pra coleção. Vamos lá. Descobrir nossos personagens. Legal. O outro Esse aqui é o que ficava intermediando As coisas com Thanos No filme dos Vingadores Show de bola Então vamos comprar ele Deixa eu tirar aqui o cidadão Vai ser caro esse aqui É 100 mil mais ou menos Personagem interessante também Vamos ver a cara dele Show de bola Deixa eu pegar uma posição melhor Porque com o sol você fica sem Não dá pra ver legal Aqui agora que deu Parece que não tem olho O negócio é vendado Legal O que será que ele faz Ele tem o poder da Esqueci Eita Cheatório ele trouxe aqui Legal E ele bem embaixo Da hora Tem o poder da Da joia de destino Na terra de destino Esqueci o nome Legal O meu poder que dá aqui Chique Será que ele também Vira alguma coisa grande Vamos ver Não Acho que não Não lembro se ele é o primeiro Personagem Que eu peguei Nesse vídeo Bom Vamos catar Mas vamos atrás De mais um personagem Vamos voando Tem uma aqui O que é isso Acho que será isso aqui Vamos ver Bom Vamos ver o que é pra fazer É isso Investigue áreas vermelhas Cintilantes No minimapa Para ajudar A completar seu objetivo Bora Vamos ver O cara está escondido Três pra gente pegar Vamos subir Aqui tem um aqui já Cadê Opa Opa Lá embaixo Pra cá Vamos corrigir Opa Esse cara Está no navio Aqui Ver se eu Se eu Acho Ah Está ali Está cortando Você está aqui em cima Já Não Não está Então Vamos descer A lenha Os caras Vamos ficar Para você Está Com o chute Acabou-se Acabou-se Tem uma estátua Aqui Acho que eu vou Para que eu consigo mudar Para destruir ela Era 12 Dessa estátua Aqui Deixa eu ver Quanto Falta 7 Ainda Vamos lá Então vamos Mais um grupinho Para pegar Aqui Aqui Vem Deixa eu jogar Ai Deixa eu derreter Você vê que legal Ó Enquanto agora Só a gente Tem mais? Eita Tem mais um ainda Mais um grupinho Vocês estão Vou pôr uma estátua Ali Calma aí Aqui não vai dar Deixa eu ver Daqui debaixo Aí Tem que pegar Um negócio ali Isso Vamos lá Vamos levar Para o cara Epa Vamos Para não Para mina Os caras Que me roubaram Ainda não tiveram Tempo de esco... Recuperei meus amuletos Você não faz ideia Do quanto eu estou agradecida Porque aqueles troços Não vieram na caixa De sucrilho Sabe? E agora Que eu recuperei A fonte dos meus poderes Posso ir perturbar Aqueles comerciantes Esquisitos Um pouco mais E Tigre branco Show Vou comprar Tigre branco Vamos lá Tigre branco Que legal Da hora Deixa eu ver aqui A cara dela Será que ela vai ficar Em pé Fica em pé Aí Vamos ver o que ela faz Vamos parar uns Minutinhos Vamos ver Não se mexe Só fica assim Vamos ver Aí Ah Ficou em pé um pouquinho Já parou De novo De novo Legal O que ela faz Vamos ver Se ela dá um Ela vai dar um pulo Aqui Não estou emocionada Acho que ela possa acertar Aqui Acho que ela vai dar um pulo Nossa E com a bolinha apertada Ela roda Isso É São de todos Então beleza Vamos pegar mais um Tijolo Amalero Amalero Aqui 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 Tem alguma coisa Será isso Vamos seguir Aqui Pera aí Cara Que doideira Vai quebrar tudo Pra ver se Suja alguma coisa Legal Esse raio Que ele solta Aqui Vamos subir de gol Vamos seguir o fluxo Tem que fazer Vamos ver Aqui Não Sobe aí Mano Ok Deixa eu mudar Pra um Cara Pronto Acionou Será que é pra fazer Nesse negócio Aqui Como é que não seja O personagem Eu não vou pegar Ele agora Não Ai Caridão Parceiro Fiz o favor De cair Meu Vou pular Agora Vamos ver O que vai fazer Pra cá Pula Mais um Manda Não vai cair Não Ai Calma Quase caiu Sobe Mais um Acho que agora Vai ter que voltar Porque ficou Um pra trás Vamos lá Vamos lá Pula Segura a corda Parceiro Enfim Cacetado Deixa eu ver O que eu não puxei Acho que foi isso aqui Vamos ver se foi Ah não Tem que dar no outro Peraí Sobe Eita Vai véi Nossa Que bonita Isso Vai ficar quietinho Pode pular Pra cá Isto Isso Já tinha subido Agora vamos lá Pode cair Né Vai cair Não Ai Segura Quando muda a câmera Aqui o negócio Pra tudo doido Ah Esse aqui Que faltou Vamos subir E Pronto Tem lá em cima Ai Tijolinho amarelo Ainda não é O da tartaruguinha Lá Vamos continuar Acho que dá pra A gente mudar Pra outro personagem A gente voando Né Que isso aqui A nebulosa Não voa Miss Marvel Acho que Miss Marvel Voa Né Ai Aquela Uma lá Aquela de borracha Que louco Eu vou pegar ela Pra gente Tentar ir lá Na Na água Que a gente não tá chegando Ah mas não adianta Ela não chega Para Vou pegar aqui O Corvette Mesmo Oh cara O Corvette Ah tá certo Vambora Sobe 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 Rijolinho Pro bolso Pega Chique Vamos lá Vamos finalizar o vídeo Aqui então E vamos tentar No outro vídeo Né Se você gostou E continue comigo Beleza Até a próxima Valeu